A roçadeira do Brasil, vai! Top da Galáxia Essa mulher tá igual o Google Maps, rapaz Virou GPS, mas não entre pânico Top da Galáxia Top da Galáxia Ela me liga toda hora, quer saber aonde eu tô Ela aparece com o radar, foto, sensor, não tenho paz Eu já não posso ir no bar que vai atrás, me vigiar Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor virou novela, beijo e quebra a pau Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor virou novela, beijo e quebra a pau A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora E no outro dia esquece tudo porque a gente se ama Nossa amor virou novela pra direta A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora Top da Galáxia E no outro dia esquece tudo Ela me liga toda hora, quer saber aonde eu tô Ela aparece com o radar, foto, sensor, não tenho paz Eu já não posso ir no bar que vai atrás, me vigiar Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor virou novela, beijo e quebra a pau Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor, nosso amor virou novela, mulher A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora E no outro dia esquece tudo porque a gente se ama A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora E no outro dia esquece tudo porque a gente se ama Essa mulher tá demais rapaz Ela vai rodar a Via Láxia atrás de mim Tá com o GPS ligado? Não entre em pânico Top da Galáxia Top da Galáxia Rapaz, esse cara foi comer água no manicômio com os malucos Ó pra aí que onda, viagem Top da Galáxia Fui pro manicômio com o eágua com os malucos Quando cheguei lá, olha só que absurdo Em vez de combo de réde, era combo de cardenal Uma dose de jazepam, isso aqui fica legal Os malucos queriam uma coisa diferente Me jurei os remédios com o uísque e a guardente E de repente tava os doidos, tudo na balada Dançando, comendo água Com a língua e bolada Vai, eu tô comendo água Vai, eu tô comendo água Você tá o quê, rapaz? Eu tô comendo água Vai, eu tô comendo água Eu fui pro manicômio, comei água com os malucos Quando cheguei lá, olha só que a mistura Não era como de Red, era como de Gardenal Uma dose de Jazepan, isso aqui fica legal Os malucos queriam uma coisa diferente Misturei os remédios com o uísque e água ardente E de repente tava os doidos na balada Dançando com medo, água com a língua e bolada Uai, eu tô com medo, uai, uai, uai Você tá o que, rapaz? Eu tô com medo, uai, uai, uai Eu tô com medo, uai, uai, uai Eu tô com medo, uai, uai Bebe, uai, 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 uai Top da galáxia Não entre pânico, se você me viu, não era eu Viu o nome do assunto, hein? Top da galáxia Estão tentando conspirar meu relacionamento Falando por aí tudo que eu fico fazendo Já mandaram zap pra ela, dizendo que eu tô no bar Com cinco piriguetes, tomando litro de ou de par Mas quando eu chego em casa, olha a confusão É a mulher injuriada, querendo uma explicação E eu nervoso, disse calma meu amorzinho Caguejando mais que tudo, quase que a voz não saiu Vê ver quem me viu, quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar Quem me viu, quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar Não entre em pânico, amar é fácil, difícil é ser fiel Hashtag chama que vem, chama na balada Estão tentando conspirar meu relacionamento Falando por aí tudo que eu fico fazendo Já mandaram zap pra ela, dizendo que eu tô no bar Consigo um perigo, estomando litro de olivar Mas quando eu chego em casa, olha a confusão E a mulher injuriada, querendo uma explicação E eu nervoso, disse calma meu amorzinho Caguejando mais que tudo, quase que a voz não saiu Quem, 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 quem me viu, quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar Quem, 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 quem me viu, quem me viu mentiu Não era eu, amor, ela me confundiu Confundirá o meu carro, até meu jeito de andar Diz aí pra tuas amigas, para de me conspirar A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Não entre em pânico, na falta de amor e carinho Fode com a cachaça e vinho Top da galáxia Top da galáxia A resposta, a grande questão sobre a vida, o universo e tudo mais Tá no meu bolso, mulher Top da galáxia Top da galáxia Você vai andar de carrão, morar na minha cobertura Te cubro de diamante, nunca mais vai ver lisura Vai passar horas gastando, comprando roupa no shopping Vai ver como o rico vive e esquecer que foi pobre Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo novinha, foge comigo novinha Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Minha rainha, a culpa não é das estrelas A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura E tudo que você vai precisar quando o universo acabar a predileta É de uma toalha Top da galáxia Foge comigo novinha, que aqui comigo tu tem vida de rainha Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha Você vai andar de carrão, morar na minha cobertura Te cubro de diamante, nunca mais vai ver lisura Vai passar horas gastando, comprando roupa no shopping Vai ver como o Marlon vive e esquecer que foi pobre Foge comigo novinha Vai, vai, vai Que aqui comigo tu tem vida de rainha Não entre pânico Você quer o anel? Vou ali Saturno buscar Top da galáxia Foge comigo novinha, foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha E foge comigo E foge comigo novinha Que aqui comigo tu tem vida de rainha A via láxia vai ficar pequena Top da galáxia Top da galáxia Se o coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de sofrer, apaixonou Bebe que passa, que passa, que passa, que passa Se for pra amar e se envolver Prefiro mais uma ressaca O importante é ser feliz O resto a gente mistura com vodka Hashtag chama no álcool Tô avisando, tá teimando Não vou me arriscar Ganhei a aposta que um dia tudo iria melhorar Saí pra ficar Sem hora de voltar Fica bebo na balada Vendo o mundo girar Porque tu fica em banda conta Agora é o casou Sexta, sábado e domingo Chego pra bater cartão Em boate, cervejada Tudo sem moderação Abandonei tudo que eu tinha Depois de um amor e vão Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de sofrer, apaixonou Bebe que passa Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de, cansou de sofrer Olha que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se mover Prefiro mais uma resaca Que passa, que passa, que passa Vem beber com Marlon Góis Minha pra dileta Hashtag partiu Tomar glicose E se me retar Eu bebo até de cadeira de roda Ricardo Moura A culpa é de quem? De Oliveira, produção Sou coração pinta galáxia Tô avisando, tá temando Não vou me arriscar Ganhei a poxa que um dia tudo iria melhorar Sai pra ficar Sem hora de voltar Fica bebo na balada Vendo o mundo girar Porque não fica em banda conta Agora é o garçom Sexta, sábado e domingo Chego pra bater cartão Em boate, cervejada Tudo sem moderação Abandonei tudo que eu tinha Depois de um amor em vão Seu coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de sofrer Apaixonou, bebe que passa Meu coração pede amor Meu corpo cachaça Cansou de sofrer Apaixonou, bebe que passa Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Vem beber com o Ricardo e Rafael Moura Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Que passa, que passa, que passa Se for pra mar e se envolver Prefiro mais uma ressaca Chama a mão de pá, chama na Skull Spirit, chama na balada Vem novinha, a culpa é de Ricardo e Rafael Moura E o nome do assunto é Top da Galáxia Top da Galáxia Novinha, vou te apresentar a constelação de Las Vegas Suba na minha nave, neguinha Top da Galáxia Chega na balada, ela perde a linha Fica provocando de saia, curtinha e decente Delícia do papai Fica me olhando, soltando, beijinho subindo e descendo Cê mata o pai e o mãe, mas se não vou me controlar Chamei ela pra minha mesa e paguei tudo pra ela Porque hoje a noite vai rolar E na hora do lepo, lepo, ela tá dizendo que é moça E a solução eu vou mandar É assim, pra de saia, curtinha Não pode trabalhar Novinha, tá cela, na joelho, eu tenho que rezar Pra de saia, curtinha Não pode trabalhar Você vem assim, ó Tem que beijar, tem que beijar, tem que beijar, tem que me amar Novinha, tá cela, na joelho, eu tenho que rezar Tem que rezar, tem que beijar Top da Galáxia Chega na balada, ela perde a linha, fica provocando de saia, curtinha e decente Delícia do papai Vê ficar me olhando, saltando, beijinho subindo e descendo Cê mata o pai e o mãe, mas se não vou me controlar Eu chamei ela pra minha mesa e paguei tudo pra ela Porque hoje a noite vai rolar E na hora do lembo, leva, ela tá dizendo que a moça É a solução, moça Vai, vai, pra de saia, curtinha Não pode trabalhar Novinha, tá cela, na joelho, eu tenho que rezar Não entre em pânico, aqui você entra em órbita Na joelho, eu tenho que rezar Tem que rezar, tem que beijar, tem que rezar Top da Galáxia Da joelho, eu tenho que rezar, tem que rezar, tem que beijar Você vai ter que fazer tudo hoje, mulher Da joelho, eu tenho que rezar Chegou o Top da Galáxia, minha predileta E a culpa não é das estrelas A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura De Oliveira pra dançar Largou a namorada pra curtir com a mulherada na balada Malandro é ele, nem ninguém não Diz que tá solto na pista e que não quer confusão Malandro é ele, nem ninguém não Malandro é ele que largou a mulher em casa e foi sair com o Marlon Weiss e Ricardo Moura Mas não entre em pânico, hoje o lounge é nosso, rapaz Um cara trabalhador, não tinha o que falar Doivo com seu amor, diz que venha ao casar Para o lindo amor, não sei o que aconteceu Na noite pro dia o sentimento inverteu Na última briga ele usou sua malandragem Não quer mais casar, diz que não tá na idade Toda sexta-feira ele inventou a viagem Sempre a farra com as novinhas, só cachaça Largou a namorada pra curtir com a mulherada na balada Malandro é ele, nem ninguém não Diz que tá solto na pista e que não quer confusão Malandro é ele, nem ninguém não E se uma se apaixona ele corta a relação Malandro é ele, nem ninguém não Diz que não quer casamento, que isso aí não rola não Malandro é ele, nem ninguém não Não entre em pânico, a malandragem da vida é saber curtir ela Top da galáxia Um cara trabalhador, não tinha o que falar Doivo com seu amor, diz que venha ao casar Para a única do amor, não sei o que aconteceu Da noite pro dia o sentimento inverteu Na última briga ele usou sua malandragem Não quer mais casar, diz que não tá na idade Toda sexta-feira ele inventou a viagem Sai pra farra com as novinhas, só cachaça Largou a namorada pra curtir com a mulherada na balada Malandro é ele, nem ninguém não Diz que tá solto na pista e que não quer confusão Malandro é ele, nem ninguém não E se uma se apaixona ele corta a relação Malandro é ele, nem ninguém não Diz que não quer casamento, que isso aí não rola não Malandro é ele, nem ninguém não Malandro é ele, rapaz Ele deixou a mulher em órbita e foi curtir a galáxia Top da galáxia Top da galáxia Eu só me apego àquilo que não vale a pena, rapaz Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer que não tem carinho Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer que não tem carinho Pego forte, puxo o pito e bordo Jogo pra cima Te faço de boneca É pura adrenalina Seu amante animal Aqui não tem calor Fica de quarto, bota a coleira e late, por favor Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha amante animal Vem cá pra minha cela, minha amante Vem cá pra minha cela, minha amante animal Top da galáxia Vem cá pra minha cela, minha amante animal Eu posso não fazer o seu mundo girar Mas eu te levo no céu, minha predileta Top da galáxia Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer que não tem carinho Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer Vai, 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 vai Pego forte, puxo o pito e bordo E jogo pra cima Te faço de boneca Que é pura adrenalina Seu amante animal Aqui não tem calor Vai, fica de quarto Bota coleira e light Para que tu vai, 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 vai E pum, vai, vai Vem cá pra minha cela, minha amante animal Você tá na estrada, viu mulher Vem cá pra minha cela, minha amante Vem cá pra minha cela, minha amante animal Vem cá pra minha cela, minha amante animal Top da galáxia Top da galáxia Top da galáxia Piriguetinha Piriguetinha A piriguete quando chega na balada Todo mundo tá ligado no que ela vai fazer Sai a coxinha quando bebe, perde a linha É piriga, essa novinha se prepara pra descer Pra descer Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Foi no chão, foi no chão, foi no chão, foi no chão Foi no chão, foi no chão, foi no chão Foi no chão, foi no chão Ô piriguetinha do chão Ô piriguetinha do chão Olha pra ela, Ricardo, toda liçada Além de tudo, ela engana todo mundo Olha só que absurdo o que essa mina faz Senta na mesa, come e bebe sua cerveja Usa toda a sua beleza pra enganar qualquer rapaz É demais Ô pire quietinha no chão Ô pire quietinha no chão Não entre em pânico, piriquete é que nem vagalume Só brilha por causa da bunda E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Tops da galáxia Ô vem novinha, vem, vem Vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração com a nota de 100 Ô vem novinha, vem, vem Vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração com a nota de 100 A resposta sobre a questão da vida do universo e tudo mais Tá no meu bolso E a culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Tops da galáxia Eu gasto porque tenho, eu esbanjo porque posso As mina colam em mim porque gostam do que eu gosto Quer andar de Lamborghini ou de SW4 Quando chegam na balada onde passa andam gelado Ela é a mais top look tipo patricinha Não há como desistirá o poder dessa novinha Vem novinha, vem, vem Vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração com a nota de 100 Ô vem novinha, vem, vem Vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração, neguinha Vem novinha, vem Vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração com a nota de 100 Ô vem novinha, vem Vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração com a nota de 100 Predileta Você que é um coração com a nota de tono Você que é um coração com a nota de hino Aqui você tem direito Porque eu sou o top da galáxia Não entre pânico Eu gasto porque tenho, eu esbanjo porque posso As mina colam em mim porque gostam do que eu gosto Querem andar de Lamborghini ou de SW4 Quando chegam na balada, onde passar andam gelado Ela é a mais top look, tipo patricinha Não há como existirá o poder dessa novinha Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você, o coração com a nota de 100 Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você, vem, vem, vem Vem novinha, vem, vem, vem Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você, o coração com a nota de 100 Vem novinha, vem, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração com a nota de cem Você quer o coração com a de euro, quer com a de dólar, mulher Que eu faço pra você Vem, 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 vem novinha, vem, vem novinha, vem Que eu faço pra você o coração com a nota de cem Vem novinha, vem, vem, vem pra mim almoçar na lua, vem Porque eu sou o top da galáxia E aí Fred Neto, hoje é sexta-feira, vem que hoje tem Tem o som intergaláctica, as novinhas vem também Quero ver todo mundo no chão, ao som do meu cavaquinho Não precisa descer muito, é só tu descer um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Hoje é sexta-feira, novinha Hoje é sexta-feira, fake hoje tem Tem um som intergalante que as novinhas vêm também Quero ver todo mundo no chão, ao som do meu cavaquinho Não precisa descer muito, é só tu descer um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Vai no chão, vai no chão, vai no chão Desce um pouquinho, desce um pouquinho, ao som do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, vai no chão preto Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Hoje é sexta-feira, fake hoje tem um som intergalante que as novinhas vêm também Tem um som intergalante que as novinhas vêm também Quero ver todo mundo no chão, ao som do meu cavaquinho Não precisa descer muito, vai, 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 vai Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Ao som do meu cavaquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, ao chão do meu cavaquinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho Ao chão do meu cavaquinho Ela sobe, ela senta, ela sobe, ela senta Trai, Ricardo, trai, Ricardo Mas não entre em pânico, que pacote é esse novinho? Top da galáxia Top da galáxia Luta com falta de abotome, tá com falta de abotome Ou vem, com tudo amor eu sou seu homem Tá com falta de abotome, tá com falta de abotome Ou vem Se ele não te satisfaz e te amar não é capaz Mas, agora que ele te perdeu, quem apareceu foi eu Foi pra te dar carinho, pra te dar prazer Agora sua cama vai tremer Vai, vai, vamos nessa, não demora Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na boca sem gritinho Calada pra não acordar os vizinhos Vamos nessa Empurra Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na boca sem gritinho Calada pra não acordar os vizinhos E tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Vai, vai, vai Ou vem Com tudo amor eu sou seu homem Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Ou fé Top da galáxia Vai, vai Ou vem Com tudo amor eu sou seu homem Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Tá com falta de amor Vem pro Marlo Gloss pra dilatar Cheiro e dor de satisfaz E chamar não é capaz Ou mais Agora que ele te perdeu Que apareceu fui eu Pra te dar carinho Pra te dar prazer Agora sua cama vai tremer Vai, vai Empurra Vamos nessa, não demora Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na boca sem gritinho Calada pra não acordar Vamos nessa Empurra Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na boca sem gritinho Calada pra não acordar os vizinhos Eu sou o top da galáxia A culpa é delicada, o bora e a cordura Esses cara tá fazendo sucesso Pato, passe Top da galáxia E aí novinha Vem novinha, vem Vem pro paredão intergaláctico Mas não entre em pânico A novinha A novinha A novinha Me seduz É no posto De gasolina Que a farra Se produz A primeira Vai em cima A segunda Vai no chão Liga os graves Solta os moras Pra bater do paredão Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Bota a mão do paredão Novinha Vai Novinha Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Bota a mão do paredão A novinha A novinha A novinha Me seduz É no posto De gasolina Que a farra Se produz Novinha A primeira Vai em cima A segunda Vai no chão Liga os graves Solta os moras É pra bater do paredão Novinha Vai até o chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Bota a mão do paredão Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Bota a mão do paredão Não entre pânico Novinha Que a novinha Sobe no paredão E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Top da Galáxia Oh, novinha Oh, novinha Oh, novinha Me seduz No posto de gasolina Que a barra se produz A primeira Vai em cima A segunda Vai no chão Liga os graves Liga os graves Solta os moras Sai um chão Vai Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão Novinha Vai até o chão O歌amão do paredão Novinha Vai até o chão Novinha Will Chega e chama na novinha E o botão Novinha 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 vai até, novinha vai até o chão, bota a mão do pare, não Novinha vai até o chão, novinha vai até o chão, novinha vai até o chão, bota a mão do pare, não Essa novinha tá examecida com o Top da Galáxia, rapaz Se você é do mundo, eu sou do universo, mas não entre em pânico O nome do assunto é Top da Galáxia Top da Galáxia Não entre em pânico, se você é do mundo, eu sou do universo, rapaz Top da Galáxia Aqui é top Meu nome é balada, sobrenome é curtição Champanheária, VIP, a mulherada na pranção Mandei fechar o bar, é tudo nosso, ninguém paga A noite inteira Meu nome é balada, sobrenome é curtição Champanheária, VIP, a mulherada na pranção Mandei fechar o bar, é tudo nosso, ninguém paga Mandei fechar o bar, é tudo nosso, ninguém paga Eu vou laçar e puxar, eu vou laçar e puxar, eu vou laçar e puxar Eu vou laçar e puxar, eu quero ver, vai, 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 vai Vem pra minha cama Vem pra minha nave espacial, vem Top da Galáxia Meu nome é balada, sobrenome é curtição Champanheária, VIP, a mulherada na pranção Mandei fechar o bar, é tudo nosso, ninguém paga A noite inteira Meu nome é balada, sobrenome é mora, mulher Champanheária, VIP, a mulherada na pranção Mandei fechar o bar, é tudo nosso, ninguém paga A noite inteira Eu vou laçar e puxar, eu vou laçar e puxar Eu vou laçar e puxar, eu vou laçar e puxar Eu vou laçar e puxar, eu vou laçar e puxar, eu vou lastlyающar Olha que eu vou laçar e puxar, eu vou te agarrar A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Eles que me ensinaram a ser assim, ó Sexy Ele foi do Japão pra guiar esse samba, viu? Solorita Culpe da galáxia Patrão que é patrão tem que fazer igual a Rafael Moura e Ricardo Moura, rapaz Chegou o top da galáxia Pra ostentar tem que ter tinta na mão Usa chandom, uísque e hotel do bom Com banheira de hidromassagem pra depois da noite Mulher gosta de luxar e que até tudo de bom Desde os tempos de Adão que Eva queria ter poder Mas os tempos de hoje dá pra gente perceber Foi que se for liso ficar pra segunda pisção Mulher gosta de luxar Com pegadão de patrão Vou sair de raia, busa, é que eu tô na parada Pega a garrafa de blu Que hoje eu tô na balada Vou sair de Quasaposte, Lamborghini, sua tarada Vou te dar muito prazer Só não vale ficar apaixonada Vou sair de raia, busa, é que eu tô na parada Pega a garrafa de blu É que eu já tô na balada Vou sair de Quasaposte, sua tarada Vou te dar muito prazer Só não vale se apaixonar, viu mulher? Não entre pânico Se você é do mundo, eu sou do universo Vem comigo minha predileta Top da galáxia Top da galáxia Pra ostentar tem que ter tinta na mel Toma xandó, uísque e hotel do bom E companheira de domassagem pra depois do amor E mulher gosta de luxar E catê-tudo de bom Em vez dos tempos de Adão Que Eva queria ter poder Vem mais dos tempos de hoje Dá pra gente perceber E que se for liso, fica pra segunda opção E mulher gosta de luxar Vem com pegada de patrão Vou sair de raia, busa, é que eu tô na parada Pega a garrafa de blu Que hoje eu tô na balada Você é tarada, você quer dar um passeio na minha nave De guia, vai! Eu vou sair de raia, busa, é que eu tô na parada Pega a garrafa de blu Que hoje eu tô na balada Vou sair de Quaser, Poste, Lamborghini Só é tarada Vou te dar muito prazer Só não vale ficar apaixonada Tudo que cê vai precisar quando o universo acabar É de um copo de uísque, uma cama quentinha Comprei de letra gostosa Top da galáxia Vem na rola, vem mulher De Oliveira Traduções